Flamengo Pelo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção no coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no papel, ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita língua Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo